Salve, galera do canal Rafa Melo! Estamos de volta para mais um vídeo. E você já sabe, encolhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Eu ia começar esse vídeo com um desabafo, mas para não estragar, vou deixar para o final. Vamos com muitas informações, notícia boa. Assiste esse vídeo aí até o final, porque você vai ver eu mandando a letra para um canal de televisão aí que coloca os caras nada a ver para falar de futebol. Olha aqui, o Flamengo está encaminhando a renovação de Lázaro até 2025. É a maior promessa da base do Flamengo. O garoto que está jogando aí no sub-17, essa renovação só pode acontecer quando ele completar 18 anos, ou seja, em março de 2020. A multa recisória, eles já trabalharam no valor, 450 milhões de reais. 100 milhões de euros. Quase meio bilhão de reais. É a maior multa da história do clube de regatas do Flamengo. O Lázaro, que foi eleito aí o melhor jogador da sua categoria, do sub-17, o Flamengo, inclusive, foi campeão, com ele sendo o artilheiro e sendo o destaque dessa competição. Lázaro foi, inclusive, manchete no jornal Marca da Espanha. É realmente uma promessa. Até a FM Agens, que cuida da carreira do jogador, em parceria aí com a Gold Player Sports, estão tocando aí, em conjunto, a carreira do Lázaro. Um representante já esteve no Flamengo conversando com os dirigentes na última segunda-feira. Então, essa renovação está muito bem encaminhada. Torcedor, anota o nome. Lázaro, garoto de apenas 17 anos. O Flamengo está fazendo certíssimo já encaminhar a renovação dessa promessa. O garoto é um fenômeno da base. Parabéns aí à diretoria do Flamengo e o Lázaro, que vai realmente destruir com o manto sagrado. Antes de se transferir para um grande clube europeu, a gente espera que jogue aqui, como é o caso do Reinier. E já já a gente vai falar do Reinier Jesus. Porque outro garoto, que era da base, mas que já está no profissional há algum tempo, esse sim, Hugo Moura, oficial, renovou o seu contrato com o Clube de Regatas do Flamengo até 2023. Abre aspas, para a felicidade de Hugo Moura. O volante comemorou dizendo, Estou muito feliz pela renovação. É um clube que tenho muito carinho. Estou há tanto tempo. Só tenho que agradecer por tudo. Espero dar muitas alegrias para a nação rubro-negra. O Hugo Moura, que é aquele volante com o Abel Braga, chegou a jogar até como zagueiro. Ele é polivalente, atua muito bem no sistema defensivo. E vai chegar a hora de Hugo Moura brilhar com a camisa do Flamengo. Flamengo que ainda tem o Ronaldo, que emprestou para o Bahia. Se não tivesse emprestado, supriria certamente a ausência do colombiano Gustavo Coediar, que não faz falta para o Flamengo. Mostrou isso no último jogo contra o Palmeiras. Espero que não faça falta na sequência da temporada. Teremos jogos importantíssimos. Mas qualquer coisa temos lá. Pires da Mota, Hugo Moura, enfim. A próxima informação aqui é sobre realmente Reynier. Porque o Flamengo pediu a liberação do atleta junto à CBF. A seleção Sub-17, que vai participar de um amistoso na Inglaterra. Inclusive, a delegação da seleção brasileira Sub-17 já embarcou para a Inglaterra. E o Reynier ficou. Inclusive, ele treinou hoje junto com o elenco no CT Jorge Elal Nidrobu. Jogadores que estavam de férias ontem. Começaram hoje os trabalhos visando esse jogo de sábado, 5 da tarde, contra o Havaí. A CBF parece que está brigando para não liberar a Reynier. Mas os dirigentes do Flamengo estão muito otimistas com essa liberação. E tudo indica que Reynier vai para o jogo, vai encarar o Havaí. Pelo menos hoje, treinou com os companheiros no CT Jorge Elal Nidrobu. O técnico Jorge Jesus, que ontem temos que tirar o chapéu para o Mister. Estava no Maracanã. Ele poderia estar passeando no shopping, tomando um belo vinho. Mas estava no Maracanã assistindo Fluminense e Havaí. Eu que brincava muito que o Havaí era o virgem do campeonato brasileiro. Com 16 rodadas, não tinha vencido ainda. Eis que surge um Fluminense na vida do Havaí. Aí o Havaí surfaram no Maracanã. E aí teve a primeira vitória diante do Fluminense. O Fluminense conseguiu perder para o Havaí, para o CSA e para o Goiás em casa. É complicado a vida do Fluminense nesse campeonato brasileiro. Enfim, o Jorge Jesus mostra muito profissionalismo. Porque ele poderia muito bem assistir o jogo de casa pela televisão. É o último colocado, não faz medo ao Flamengo. Mas não. Profissionalismo, pé no chão, muita seriedade. Esse é o trabalho de Jorge Jesus. É por isso que tem feito a diferença. Cinco jogadores do Flamengo estão aí na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Jorge Jesus. Jorge Jesus foi o técnico da 17ª rodada. Com ele, Rafinha Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta e Gabir Gol. O Flamengo que já arrecadou 15 milhões líquidos com bilheteria até o presente momento no Maracanã. Maracanã é o período que o Flamengo é concessionário do Maracanã. Até então era da Odebrecht. Então, quando o Flamengo assume o Maracanã com o Fluminense, a arrecadação líquida até agora, o que vai para os cofres do clube, 15 milhões de reais. Isso tudo está no Bordeiro, tá, gente? A gente pega essas informações do Bordeiro e não inclui bares, camarotes e venda de mercadoria esportiva. Ou seja, só com bilheteria o Flamengo arrecadou até agora 15 milhões líquidos com o Maracanã devido ao ticket médio aí um pouquinho acima do ano passado. Para você ter uma ideia, em todo o Brasileirão do ano passado, o Flamengo ficou aí com 3 milhões e 700 mil reais de renda líquida. De uma renda bruta de mais de 25 milhões de reais. Muita diferença mostra que o Maracanã está sendo rentável aí para o Flamengo. E a média de público do Campeonato Brasileiro, o Flamengo aparece com 52.594 torcedores por jogo, né? E o segundo colocado, o São Paulo, com 37.138. Eu vi muita gente pedindo a contratação do Lucas Silva, volante ex-cruzeiro e Real Madrid. Deixa eu explicar aqui para o torcedor obro-negro. E eu peguei essa explicação com um dos maiores advogados do mundo esportivo, doutor Marcos Mota, que faz aí essas transferências dos grandes jogadores pelo mundo. Ele falou que não tem como o Flamengo contratar o Lucas Silva. Ele é um jogador que reincindiu o contrato com o Real Madrid, está sem clube. Porém, essa rescisão aconteceu depois do fechamento da janela europeia. Ou seja, o Lucas Silva ficará de castigo sem clube até dezembro. O Flamengo pode contratar o jogador para o ano que vem. O Cruzeiro até tentou trazer o jogador de volta, mas não tem como. Então, só passando essa explicação aqui para os torcedores do Flamengo. Agora sim, eu vou deixar aqui o meu desabafo. Eu achava que o Edmundo era clubista, incapacitado para a profissão que está tentando levar, como comentarista dos canais Fox Sports. Eis que aparece Carlos Alberto, ex-jogador de futebol. E agora, comentarista da Fox. O Carlos Alberto jamais passou por uma sala de faculdade de jornalismo. e deveria aprender muito valores, ética e caráter. O cara falar, chegar a usar um microfone de uma emissora e dizer que naquele lance, que o Gabigol pedalou para cima do Felipe Melo, se é com ele, ele quebraria o Gabigol incitando a violência? Amigo, é lamentável ouvir isso da boca de Carlos Alberto, que para mim, eu já não assisto a Fox, mas isso aí gerou uma repercussão enorme. Muita gente me mandando aí no WhatsApp, Rafa, você tem que se posicionar, tem que falar alguma coisa. É realmente lamentável. E o problema não é o Gabigol. O Gabigol no Santos, ano passado, era artilheiro. Ele tirava sarro aí dos adversários, zoava, comemorava. O problema é o Flamengo. O Flamengo que jamais teve interesse em oferecer um contrato para esse rapaz. E aí parece que fica uma rusga, sabe? Parece que fica uma inveja, não só do Carlos Alberto, o próprio Ricardo Rocha embarcou também. Então é lamentável, né, os caras que torcem para o futebol feio. O Gabigol, depois que ele fez esse lance no pós-jogo, a repórter perguntou para ele, ô Gabigol, você tentou tripudiar ali o Felipe Melo, alguma coisa assim, nesse sentido. Ele falou, não, aquilo ali foi um recurso de jogo. Eu pedalei para esperar o Felipe Melo vir, dar o bote e tocar para o meu companheiro que estava vindo de trás. Então é um recurso que o jogador usa. E outra coisa, olha aqui, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Denilson, Romário, Ronaldo, esses caras faziam, cansavam de fazer isso no futebol. E aí? E aí? Os caras faziam isso em clássico, faziam em qualquer lugar do campo. Agora é porque é o Flamengo, né? O Flamengo está em evidência. Os caras vivem, cara, vivem usando o Flamengo para tripudiar, para desmerecer, para tentar arranhar imagem. Agora eu vou te falar um negócio, hein? Esse ano o Flamengo fazendo tudo direitinho, com o pé no chão. Não tem nada decidido ainda, não tem nenhum título. Esses jogadores ainda não estão na história do Flamengo, mas eu acredito que as coisas estão caminhando para isso acontecer. Esses caras vão morrer do coração, eles não vão aguentar. É muita pressão. Para a gente não terminar o vídeo assim, eu termino com alegria, é alto astral, parabenizando o nosso ídolo. Ah, Júlio César, 40 anos, parou muito cedo, nem poderia ter agarrado mais, hein? Júlio César, que fez história em vários clubes, por onde passou, né? Inter de Milão, no próprio Flamengo, ajudou bastante a gente. Felicidades, parabéns, meu amigo. Muita saúde sempre. Obrigado aí por tudo que você fez com o manto sagrado. A qualquer momento, voltaremos com novas informações do nosso Mengão. Grande abraço a todos. Colhe esse dedo aí no like. Isso aqui é Rafa Merlo.